Maria Teresa Goretti nasceu em Corinaldo, província de Ancona, Itália. Era filha de um pobre casal de agricultores, Luíde Goretti e Assunta Carline, e a terceira de sete filhos. Suas irmãs chamavam-se Teresa e Ercília, seus irmãos eram Ângelo, Sandrino, Mariano e Antônio. A vida da jovem Maria, até o seu assassinato, não foi diferente da dos filhos de muitos trabalhadores rurais que tiveram que deixar suas terras para buscar sustento em outros lugares, analfabetismo, desnutrição e trabalho pesado desde a infância. Em 5 de julho de 1902, Alessandro, então com 20 anos, encontrou a menina de 11 anos costurando, sozinha em casa. Ele entrou e ameaçou de morte se ela recusasse a ter relações sexuais com ele. A intenção era estuprá-la, porém, ela não se submeteu e, mesmo após as investidas do rapaz ardente do desejo lascivo, manteve-se resoluta em não pecar contra a castidade. Agarrada à força, ajoelhou-se, protestando que seria um pecado mortal e advertiu Alessandro de que a alma dele poderia ir para o inferno se consumasse o ato de fornicação. Como ele não cedia, ela desesperadamente lutou para evitar o estupro, e gritava, Não! É um pecado! Deus não gosta disto! Alessandro I tentou controlá-la, mas como ela insistia que preferia morrer a perder sua inocência, pureza e decência, ele a apunhalou 11 vezes. Ferida, Maria tentou alcançar a porta, mas ele agarrou e deu mais três punhaladas, antes de fugir. Em 27 de abril de 1947, o Papa Pio XII celebrou a cerimônia de beatificação na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ao final da celebração, o Papa caminhou até Assunta, Mãe de Maria Goretti. Quando eu vi o Papa vindo na minha direção, eu rezei, Nossa Senhora, por favor me ajude. Ele colocou sua mão na minha cabeça e disse, Abençoada Mãe, Feliz Mãe, Mãe de uma abençoada por Deus. Ambos tinham lágrimas nos olhos. Três anos após, em 24 de junho de 1950, Pio XII a canonizou e se referiu a ela como a Santa Inês do século XX. Assunta estava presente na cerimônia, junto com os quatro irmãos e irmãs ainda vivos. Segundo algumas fontes, ela foi a primeira mãe a estar presente na canonização de seu filho. Mas, talvez, seja a segunda, pois a mãe de São Luís Gonzaga talvez tenha estado presente na sua canonização. Alessandro Sereneli, o assassino, também estava presente na celebração. Tchau. Tchau. Tchau.